Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje vou recapitular a história de um filme americano de ficção científica de 2016 chamado Maximum Ride. Antes de começar, quero pedir a todos que estiverem chegando agora no canal e não forem inscritos para se inscreverem. E se curtirem o conteúdo, deixe um like para fortalecer o trabalho que é feito aqui no canal. Agora, sem enrolação, bora para o vídeo. Um homem chamado Jeb entra em uma sala na escola no Vale da Morte e se aproxima de uma garota em uma gaiola chamada Max. Ele a solta e diz que ela precisa ir com ele em silêncio. Ele a leva para um caminhão com outras crianças. Ele verifica se está tudo bem, mas de repente os alarmes soam e as luzes se acendem. Enquanto ele se afasta, um menino chamado Ari sai correndo do prédio gritando, não papai. Alguns anos depois, Max está correndo pela floresta, perseguido por homens com lanternas. Ela para na beira de um penhasco e à medida que os homens se aproximam, ela pula. De repente, ela acorda desse sonho. Ela sai da cama e esculpe uma marca de contagem em sua penteadeira. Ao passar pelas escadas, ela é ultrapassada por um garotinho correndo para baixo. Ela entra no banheiro e fala com um cara chamado Feng, que está escovando os dentes. Ela o repreende por deixar uma bagunça. Enquanto ele se afasta, notamos duas cicatrizes enormes em suas costas. Eles moram em um lugar chamado Ninho, nas montanhas rochosas. Max encontra Feng novamente na cozinha e ele lhe dá uma xícara de café. Ele diz a ela que Iggy quer falar com ela sobre o inventário. Três crianças estão tomando café da manhã quando Max entra. Nudge está planejando sair para fazer compras, mas Angel informou telepaticamente a Max sobre isso. Gaze está fazendo uma bomba. Ele diz a ela que é seguro, mas ele está fazendo isso caso os apagadores, que são as pessoas que ficam procurando por eles, sejam enviados para encontrá-los. Max pega um componente da bomba e avisa Nudge para nem pensar em sair de casa. Iggy informa a Max e Feng que eles têm apenas cerca de seis meses de comida restante. Eles parecem estar defendendo a saída do Nest, mas Max discorda. Ela diz que Jeb os colocou lá por um motivo. Max entra em um escritório, olha para uma foto de Jeb e se pergunta como ela pôde fazer isso sem ele. As crianças ainda estão sentadas na mesa do café da manhã. Nudge se levanta com raiva e Gaze sai para encontrar o componente quando Angel não diz a ele onde está. De repente, Angel começa a ouvir vozes em sua cabeça. Ela sai de casa e caminha pela floresta. Nudge está ocupado com o bordado quando Iggy entra para assegurar a ela que Max não se importa com ela. Angel vê homens na floresta e envia uma mensagem telepática para os outros que correm para encontrá-la. Max tem uma visão de Angel sendo levada e pula no ar e cria asas. Ela voa para encontrar os homens e liberta Angel. Max se inclina sobre seu corpo, mas é atacada por um cara que diz a ela que eles não a querem mais. Eles apenas querem levar Angel. Angel, ele a chuta na cabeça e ela cai inconsciente. Ela sonha em cair do penhasco e em seu desenho quando era uma garotinha. Ela é abordada por Ari. Ela diz a ele que esta é uma foto de sua família. Jeb, o pai de Ari, também está na foto e Ari diz a ela que Jeb está planejando algo grande. Seu trabalho é realmente importante. De repente, Ari é informado de que esta área está fora dos limites e ele deve ficar longe. O sonho de Max continua com ela caindo do penhasco e Angel chamando seu nome. Ela acorda assustada e Fang diz a ela que eles não sabem onde Angel está. Ig diz que eles devem ter algum tipo de aeronave. Ela diz que Jeb sabia onde era, então eles vasculham seu escritório e encontram um mapa. Eles propõem sair e resgatá-la. Gaze e Nudge precisam ficar para trás, pois não podem voar tão rápido quanto os outros, mas não estão felizes com isso. Ig vai ficar para trás com eles. Mas se pergunta por que eles levaram apenas Angel e não se importaram com o resto do grupo. Talvez eles soubessem dos poderes especiais de Angel de telepatia. Max também diz a eles que foi Ari quem a nocauteou. Ele foi transformado em um apagador. Lembrando que eu estou traduzindo o nome em português. O nome original são Erasers. Max e Fang voam pela floresta quando um helicóptero chega à escola. Alguns homens saem carregando o Angel. O líder pergunta por Ari e vemos que Ari está fora do ninho. Lá dentro, Nudge está no computador de Jeb procurando seus registros pessoais. Até agora, eles acham que eram bebês de proveta, mas Nudge encontra um endereço em Nova York que ela suspeita ser a casa de sua mãe. Ig ouve uma voz em sua cabeça e tranca as portas. Ele olha em volta e encontra Ari que o nocauteia. O barulho alerta Gaze e Nudge que tentam lutar com ele, mas precisam se esconder. Gaze joga sua bomba em Ari e Ig cria as asas e consegue escapar com os outros dois antes que a casa exploda. Nos destroços, Ari força sua saída. Enquanto isso, Angel está sendo examinada por uma equipe de médicos. Eles realizam experimentos com ela, mas o líder os manda parar por enquanto. Em outro lugar, Max e Fang continuam sua jornada e descansam no estado de Utah. De repente, Max ouve uma garota sendo atacada por um cara. Ela decide ajudar a garota, embora Fang diga a ela que eles deveriam manter um perfil discreto. O cara tenta lutar com ela, mas ela o impede com facilidade até que o cara atire nela com um rifle. Fang chega e empurra o cara pela janela. A garota, que se chama Ela, se oferece para levar Max para ver sua mãe, que é médica. Enquanto ela vai buscar sua mãe, Fang tenta tratar Max. Ele desaparece do lado de fora antes que ela e sua mãe cheguem. Enquanto a doutora Martinez cuida dela, Max tem flashbacks sobre estar no hospital antes. Ela pergunta por Jeb e tenta lutar contra a médica antes que ela consiga nocauteá-la. Quando acorda, ela olha em volta e vê Fang do lado de fora da janela. Ela entra e agradece por sua ajuda na noite anterior. Eles comem panquecas e a doutora Martinez lhe dá roupas limpas. Ela então pede para encontrá-la para um exame adicional na clínica após o café da manhã. Durante esse tempo, Iggy e as crianças estão andando pela cidade, observados por Ari. A doutora Martinez percebe que Max se cura rapidamente. Ela examina um raio-x e encontra algo que parece ser um chip de rastreamento embutido na pele de Max. Ela diz que ele deve estar lá há muito tempo, então não pode removê-lo. Ela também percebe as cicatrizes nas costas dela. Ela continua dizendo a Max que eles sempre vão estar lá se ela precisa da ajuda deles e sem fazer perguntas. Quando Max volta ao quarto, ela revela suas asas e ela examina. Ela então faz buraco em suas próprias roupas novas para que suas asas possam se abrir e ela sai pela janela para encontrar Fang. Enquanto eles se afastam, ela parece zangada com Fang. Eles voam e chegam em uma cabana perto do lago Mead. Fang procura energia enquanto Max acende algumas velas. Eles discutem o que aconteceu com ela e Max diz que se ela não tivesse ajudado, isso não a tornaria melhor do que os apagadores. De repente, eles ouvem alguém do lado de fora e quando vão investigar, descobrem que é Iggy, Gaze e Nudge. Todos vão para dentro. De volta à escola, Angel está dormindo. Rosen explica que desde que Angel foi levado, os outros estão experimentando níveis elevados de estresse. Mas, apesar de seus experimentos, eles não conseguiram determinar o motivo da variação no cérebro dela. O líder diz para eles planejarem uma nova série de testes. Na cabana, Max conta aos outros sobre seu chip, mas como eles parecem não saber onde ele está, eles assumem que não é um chip de rastreamento. Eles dizem a ela que Ari voltou. Eles sabiam que era ele porque ele ainda tem a cicatriz que Max lhe deu. Ari estava com ciúmes de Max porque ela era a favorita de Jeb. Eles decidem dormir para descansar um pouco. No dia seguinte, Max acorda cedo e sai da cabana. No lago, ela encontra Ari e eles brigam. Ari consegue prendê-la, mas ela é resgatada por Fang e os outros. Ele é acompanhado por outro grupo de apagadores e ele ativa um dispositivo que emite um ruído agudo fazendo com que todos caiam no chão gritando. Angel está trancada em uma jaula e o líder se aproxima. Ele diz a ela para não se preocupar, pois toda a sua família estará reunida em breve. Max acorda em uma gaiola e verifica se os outros estão ali e se estão bem. Gaze percebe Angel que o chama. Ela pede desculpas e diz a Max para não ouvi-lo. Quando Max pergunta de quem ele está falando, Ari entra. Ela é levada para ver o líder que é Jeb. Ele explica que eles estão monitorando toda a sua saúde física e Angel desenvolveu algumas anomalias que eles precisavam examinar. Ele continua dizendo que eles foram mantidos na escola até que eles pudessem ter certeza de que seu DNA estava estável. Em seguida, eles foram levados para casa para permitir que eles se desenvolvessem física e emocionalmente. Ele saiu para que eles pudessem desenvolver independência. Ele diz que o que ele fez foi o melhor para todos. Ele diz a ela que agora que a ilusão foi quebrada, ela terá que ficar aqui. Ele então oferece a ela um biscoito. Quando ela olha para baixo, ela vê um bilhete na placa dizendo para ela confiar nele. Ela empurra o prato na direção dele e vai embora. Ari a arrasta de volta para a gaiola, mas ela consegue pegar o cartão-chave dele. Ela conta aos outros sobre Jeb e diz que eles devem confiar nele. Enquanto todos discutem sobre isso, Max fala telepaticamente com Angel dizendo que eles não podem confiar em Jeb e para dizer aos outros que eles vão sair de lá hoje à noite. Rosen vai ao laboratório e informa ao diretor que Jeb está emocionalmente ligado aos assuntos. O diretor diz que os sujeitos não são humanos e é um erro acreditar que sim. Eles são dispensáveis e se isso ficar fora de controle, existem outras instalações e outros produtos e eles podem simplesmente pegar e seguir em frente. Ela diz que Jeb esqueceu que são armas perigosas. Ari vai ver Max. Ela escapa de sua jaula e o acerta no rosto. Ela entrega o cartão-chave para Fang e eles escapam enquanto Ari persegue Max. Izzy, Angel e Nudge dirigem-se para a unidade de energia principal para desligá-la enquanto Fang e Gaze vão para a sala química. As brechas acionam os alarmes e Jeb ordena que os apagadores sejam enviados. Gaze rapidamente cria um explosivo e eles vão embora. Max é perseguida pelos apagadores e finalmente encurralada por Ari. Os outros correm e quando Max dá cambalhota sobre os apagadores, Gaze joga sua bomba neles e ela explode. Jeb chega pouco depois e descobre que Ari e os apagadores estão todos mortos. Max e os outros assistem enquanto Jeb diz a eles que eles não entendem. Eles não estão prontos. Ela diz a ele para não procurá-los. Este experimento acabou. Ela cria asas e voa para longe. Algum tempo depois, eles saem da floresta com vista para uma cidade. De repente, Max desmaia. Ela acorda nos braços de Fang e pergunta o que aconteceu. Ela explica que sua cabeça parecia que ia explodir e então ela teve uma imagem de um arquivo em Nova York. Eles concordam em ir para Nova York para descobrir o que tudo isso significa e o filme acaba. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Espero que você tenha gostado desse filme. Se gostou, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto!